Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Adoro Ciência. Eu sou a professora Renata e hoje mais um exercício de prova anterior do Enem. Então acompanha aí na tela a leitura da questão de hoje. A questão de hoje é da prova do Enem 2015. A indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento de tecidos. O escurecimento das águas dos rios causado pelo despejo desses corantes pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo que ocorre é Pessoal, estou de volta e olha só gente, mais uma questão do Enem praticamente de graça. Certo? Olha só, questão de lógica. Ele fala no exercício que a indústria têxtil usa muito corante para tingir roupas. Óbvio. Só que esses resíduos vão para o esgoto e chegam até os rios. E aí promove, acaba acontecendo com o escurecimento da água. E esse escurecimento da água vai afetar o que biológica, ecologicamente falando? Se eu tenho um rio de água límpida, transparente, eu tenho passagem eficiente de um fator abiótico essencial à vida, que é a luz. Por que que ele é, esse fator abiótico é essencial à vida? Porque é a partir da luz que organismos fotossintetizantes vão produzir alimento. Então a luz vai produzir aqui ó, alimento. Para quem? Para todo mundo. Então na cadeia alimentar, a primeira forma de energia que acontece é a transformação da luz em alimento, pelo processo de fotossíntese. E esse processo é realizado por plantas, algas e algumas bactérias. Ok. Agora vamos imaginar que nós temos um rio e aí esse rio tem a água escurecida. Será que eu vou ter penetração de luz com qualidade? Não. Então o principal problema dessa água escura que chega aos rios é impedir a entrada de luz. Se vai impedir a entrada de luz, que processo vai ser prejudicado? Que processo não vai acontecer com eficiência? A fotossíntese. Se eu não tenho fotossíntese, vai ter pouco alimento. Se tiver pouco alimento, os próprios organismos fotossintetizantes vão acabar morrendo. Os herbívoros que se alimentam deles vão morrer. Os carnívoros vão morrer. E dependendo da quantidade de dejetos aí escuros que vão chegando ao rio, esse rio pode ser levado aí ó, à morte. Pode virar um rio morto. Então, gente, esse procedimento da indústria jogar o resíduo concorante nos rios, promovendo o escurecimento dos rios, eu não preciso olhar nenhuma alternativa que não tenha a palavra fotossíntese. Não, não. Opa! Não, não. Portanto, gente, nessa questão, a alternativa correta é a alternativa C. Por quê? Porque o escurecimento da água vai impedir a penetração de luz com qualidade. Se não entrar luz em quantidade suficiente, não tem fotossíntese. Se não tem fotossíntese, a cadeia alimentar fica completamente desequilibrada. Certo, gente? Alguma dúvida? Se tiver qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Vou deixar alguns links de algumas aulas que tem aqui no canal, para você recordar alguns conceitos, principalmente a fotossíntese e cadeia alimentar. Vou deixar aqui no card também. Bons estudos e até a próxima edição.